Muito boa tarde, eu sou o Pastor Rodrigo da Sara Nossa Terra e às vezes você está aí pensando, cadê o Pastor Jean? O Pastor Rodrigo agora vai querer tomar conta do programa todo, vai fazer as apresentações, vai pregar, ainda quer fazer as entrevistas. Não, meu irmão, não é isso não, é porque o Pastor Jean, nosso amigo, somos companheiros, somos parceiros e ele teve que viajar e nessa semana nós estamos aqui cobrindo, substituindo, mas depois ele retoma o poço dele, eu só estou aqui meio que tentando fazer alguma coisa parecida com o Pastor Jean faz e faz muito bem feito. E hoje nós temos aqui Pastor Jason, Assembleia de Deus, Boa Vista, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a igreja, conversando um pouquinho sobre o canal de TV, sobre a faculdade, meu irmão, essa entrevista está uma bênção. Muito boa tarde, Pastor. Boa tarde, para mim é um prazer poder estar participando deste programa, é tão abençoado. Que bom. Vamos lá, Pastor, eu queria que o senhor começasse falando para nós um pouquinho da igreja, há quanto tempo que já está aqui em Boa Vista, o local, como que está o trabalho, por favor. Muito bem, a nossa igreja, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério de Boa Vista, está situada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Caimbé, e ela completou agora no último dia 17 de agosto, aliás, corrigindo dia 13 de agosto, 17 anos de existência aqui no nosso estado. Ela foi fundada no ano de 1996 pelo Pastor Pedro Cardoso Lindoso e Pastor, na época, Damião Costa Filho, e logo em seguida, dois anos aproximadamente, nós viemos do Paraná para a capital de Roraima, Boa Vista, e a igreja, desde então, vem seguindo, vem trilhando e conquistando almas, e vem crescendo para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, olha só que coisa boa, paranaense, veio do Paraná para cá, já meu conterrâneo, às vezes vocês vão perceber aí que vai surgir uns porta, né, Pastor? Porta, uns leitequente. Uns leitequente, porque nós viemos para cá, mas às vezes não perde um pouco do sotaque, né? Eu daqui a pouco estou virando macuxi, quase que sai um perde, uma porta, mas coisa boa, Pastor. Pastor, vamos continuar falando da igreja, né? O senhor estava aqui na nossa conversa falando sobre uma carreta para fazer evangelismo. Como é isso? Que coisa boa, conte para a gente. Então, Pastor, esse trabalho de evangelismo, ele já vem no meu coração há muitos anos, né? Então, a gente já vem trabalhando há mais de 15 anos, na verdade, desde quando eu ingressei no ministério, quando eu fui separado a obreiro, isso há 19 anos atrás, Deus colocou esse desejo no meu coração. Então, a minha ideia, a princípio, era comprar, montar um equipamento de som, aquele som de todo evangelista, aquele sonho que ele tem, né, do evangelista, não, vou comprar um som, vamos fazer trabalhos, enfim, esse era o meu propósito. Mas aí, com o passar do tempo, Deus foi nos abençoando, foi nos dando condições, tanto na questão espiritual, como também em questões materiais, né? Estrutura, né? Estrutura para a gente montar e, de repente, eu me espelhei em outros evangelistas, com uma carreta. Então, nós fomos, até o nosso estado de origem, lá no Paraná, onde a gente tem ali várias carretas com esse estilo, pegamos algumas ideias e montamos uma carreta de som. Essa carreta, ela se torna um palco. Que coisa boa, né? Com uma estrutura aí de som, com mais de 10 mil watts de iluminação, mais de 30 mil watts de som. A nossa ideia, nós já fizemos cruzadas, fazemos cruzadas no Brasil inteiro com essa carreta, ela viaja o Brasil todo. Mas hoje essa carreta, ela está em Roraima. Está em Roraima. Está em Roraima. Esse ano todo, ela ficou em Roraima, até para algumas manutenções nossas, algumas coisas nossas. Mas já passamos por diversos estados e, por onde passamos, Deus foi abençoando que muitas vidas foram libertas, se converteram, pessoas curadas, enfim. Foi um trabalho que Deus colocou no nosso coração. E hoje nós agregamos ao nosso Ministério Assembleia de Deus de Boa Vista, porque a nossa ideia hoje aqui da nossa igreja é uma igreja que está focada em evangelizar, buscar, ganhar almas para o reino de Jesus. Que coisa boa. Então a igreja comprou essa ideia, a igreja nos apoia nesse projeto, está conosco nisso e Deus tem nos abençoado. A última cruzada que nós fizemos foi aqui em Boa Vista, inclusive cantor Nônia Azevedo esteve participando do evento. Foi muito bom, várias vidas aceitaram Jesus e o resultado é aí, pessoas que desceram as águas batismais, hoje são membros da igreja e a obra de Deus vai caminhando. E esse evento que o senhor fez com o Nônia Azevedo, foi em que local aqui de Boa Vista, a data, o senhor recorda? Foi no mês de março, aproximadamente no meio do mês de março, dia 16 de março, não me falha a memória, ela foi feita em frente à nossa igreja, porque é uma avenida muito larga, a Avenida Nossa Senhora de Nazaré, então nós pedimos autorização dos órgãos públicos, fechamos ali a avenida, fechamos a rua, e houve uma concentração de milhares de pessoas ali que vieram ouvir a palavra de Deus e participar deste evento. Então foi uma bênção. Muito bom, pastor. Que bom, esse é o papel do pastor. Eu tenho chegado e tenho dito que pastor sem ovelha, não é algum problema, não é possível, né? Pastor tem que amar vidas, tem que ter as ovelhas para cuidar, e que bom esse trabalho de evangelismo, né? E que não é só para o nosso estado, né? Tem ido para outros lugares também. O senhor tem algum projeto ainda este ano de fazer mais algum evangelismo fora aqui do nosso estado? Não, não. Esse ano fora do estado, não. A ideia nossa é esperar esse período de chuva, inclusive já era para termos começado, né? Mas aí parece que o tempo não está nos ajudando, né? Mas estamos aguardando afindar esse período de chuva para a gente fazer algumas outras cruzadas aqui na capital e em alguns municípios, que é o nosso objetivo. Já a partir do ano que vem é que a gente quer partir de novo, pegar a estrada, pegar outros estados, o estado do Amazonas, que a gente ainda não foi, temos um desejo muito grande, e outros estados que está faltando a gente fechar com essas cruzadas. Que coisa boa. Fala para nós um pouco, pastor, dos dias que o senhor tem lá as suas reuniões, os seus cultos, né? Como que funcionam os cultos, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da sua igreja. Certo. Nossa igreja, ela está funcionando, ou seja, está de portas abertas todos os dias, né? Sempre temos orações, mas os dias de reuniões, de cultos, lá são nas terças-feiras, que é o culto de ensino da Palavra de Deus, a partir das 19h30. Nas quintas-feiras, nós temos geralmente uma quinta-feira para a Rede de Mulheres, a nossa igreja, que é um trabalho voltado para as mulheres. Então, temos ali a pastora que cuida, minha esposa, a pastora Léa, que cuida, sempre com um trabalho envolvendo as mulheres. Aí é uma quinta-feira para as mulheres, outra para os homens. Nos sábados, nós temos, com exceção do segundo sábado, que é a nossa Santa Ceia Geral, que nós temos outras congregações aqui na cidade. Que coisa boa. Então, com exceção desse segundo sábado, nós temos sempre uma rede de jovens, a rede de jovens que está trabalhando, fazendo... Aos sábados. Aos sábados. E aos domingos, nós temos a Escola Bíblica Dominical pela manhã e à noite o culto de celebração, o culto evangelístico às 19h. Olha aí, meu irmão, você que mora ali pela região do bairro Caimber, não é, pastor? Você já conheceu aí os horários, vai lá, eu tenho certeza que quando você chegar lá, Deus vai ministrar o seu coração. Porque um homem de Deus, que tem tanta fome pelas almas, tanta sede por almas, tem certeza que a palavra de Deus vai te marcar. Nós temos mais aqui alguns assuntos, pastor, a respeito da TV, né? Fale pra nós aí, hoje é tão importante, porque a televisão por muito tempo foi usada pra proclamar, perdão, né, queridos? Proclamar o reino das trevas. E hoje está levando a palavra de Deus. Fale pra nós qual é o canal, como que a pessoa pode fazer pra assistir. Então, hoje, também englobado, né, está dentro, inserido dentro desse projeto. Nossa igreja, desde 2006, nós conseguimos o direito de sermos aqui a repetidora da Rede Boas Novas, né? Que diferença. E hoje está no canal 47. E o canal 47 é um canal de televisão que é 100% evangélico, 100%, 24 horas, palavra de Deus. Com várias programações diferenciadas pra todos os públicos, né? Para o jovem, para a criança, com programas infantis, voltado ao ensinamento da Bíblia, para a juventude, programas de debates, enfim, curiosidades. Bem aberto. Bem aberto. Bem amplo, né? Bem amplo. Mas o bom disso é que é 100% evangélico. Que coisa boa. É 100% evangélico. Hoje nós estamos com o canal 47 aqui na cidade. Pra sintonizar, precisa de alguma coisa? É só procurar? Não, é só procurar. Recentemente nós melhoramos, conseguimos colocar a nossa torre no centro da cidade. Foi feita uma pesquisa geográfica e colocamos a torre no centro da cidade. Então o sinal já melhorou bastante. Basta você sintonizar-se na televisão. Às vezes, muitas vezes, por ser o último canal, muita gente não consegue... Às vezes também não procura. Não procura. Não vai mais pra frente, né? Coloca no 47. Se não conseguiu, coloque no automático que ele vai entrar. Vai buscar, vai procurar. Vai ter uma imagem excelente, muito boa. E um canal de bênçãos, né? Hoje, na cidade, até se você me permite, são dois canais de televisão evangélica. Que é o 47 e o 39. Obrigado, companheiro. Porque ele é pastor da Assembleia, eu sou da Sara Nossa Terra. 39 é da Redigência Sara Nossa Terra. E o canal 50 e... 47. 47. Canal 47, Boas Novas Assembleia de Deus. Meu irmão, são dois canais feitos pra abençoar a sua vida. E é de graça. Não precisa comprar aparelho, nada. É só sintonizar. Nós vamos falar um pouco também, pastor, sobre a faculdade Facetem, né? O senhor estava falando pra mim sobre o curso de teologia, que já tem, e que está chegando o curso de teologia à distância, e também o curso de administração e gestão pública à distância. Conte pra nós um pouquinho sobre essas novidades. Pois não. A faculdade Facetem, ela é uma instituição que também tem o seu foco na área evangelística. Tem sido ali um campo missionário pra gente, né? Que bênção, né? Então, várias vidas têm sido abençoadas ali e tem pessoas que têm tido experiências com Deus marcantes. Principalmente num dos cursos que nós temos. Nós temos o curso de pedagogia e outros na área de pós-graduações, porém o de teologia. Nós focamos o curso de teologia. Posso dizer que é a menina dos nossos olhos. porque ele não somente ensina a ciência das coisas que estudam, as coisas de Deus, como também é um curso muito amplo. Muito que as pessoas pensam, não, eu não vou estudar só pra ser pastor ou pra ser padre. Não. É engano. Ele é um curso muito amplo. E aí, a gente olhando e vendo a necessidade de expandir o nosso curso de teologia, agora nós estamos pedindo a autorização do Ministério de Educação para o IAD. Vamos levar mais 3 mil vagas também para o IAD. Não só atender a capital, como os municípios do nosso estado e também outras regiões do Brasil com a nossa teologia IAD. E diga-se de passagem, o nosso estado é o único curso reconhecido pelo MEC com conceito 4. Quando eu digo conceito 4, porque o MEC faz uma avaliação de 1 a 5. Então está entre os mais altos, os conceitos mais altos. Ali, para uma instituição privada, é considerado um dos melhores. Uma melhor pontuação, conceito 4. E o ano passado, o nosso ENAD, a nossa faculdade em seu todo, com todos os seus cursos, foi avaliada pelo ENAD e tiramos em pontos contínuos a melhor pontuação de instituições privadas do estado de Roraima, deixando para trás grandes faculdades. Que coisa boa. Queridos, infelizmente, o papo está bom demais. Eu estava dizendo aqui, o pastor, se fosse por nós, nós iríamos conversando muito, porque pastor já fala muito, conversa muito. E quando o papo é bom, passa que nós nem conseguimos ver a hora passar. Infelizmente, chegamos ao final dessa entrevista. Espero que você possa ter sido abençoado. Igreja, televisão, faculdade, tudo para que você tenha mais de Deus na sua vida. E que a presença de Deus esteja com você, com a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Espelizmente, o Espírito Santo, 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 o Espírito Santo,